Música Tô vendendo grilo, 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 tô chegando pra ficar, quem quiser que me aguente ou se mande de uma vez, com licença. É a minha vez, tô vendendo a prestação, mas pra comprar na promoção tem que falar com o homem, mas que homem, homem salão. Música Tô vendendo grilo, 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 tô vendendo grilo. Você tem o seu fuscão e eu comprei o meu fusquinha Você só me faz fusquinha, mas eu faço fuscão Não tem nada não Tá babando com vontade de nadar na minha canja Pra me derrubar no chão Fala com o Mané, Mané hoje não Tô vendendo grilo 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 Música comercial Pra estourar o carnaval Tem que ser só isso O que compõe agora, meu Deus? Pra rimar com isso Mas pra que ter rima rica Num país tão pobre onde Até os versos desse artista E os jabás da vida Vão terminar em pizza E eu não vejo mais a hora De parar esse mundo agora E mais uma vez ir-me embora Pra Minas Gerais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Uai, uai Música Música Música